Ainda tô com gripe, ainda tô com uma indisposição, né? Tô com a garganta ainda seca, com muita tosse, mas eu tô indo pro treino hoje com um pouco de moleza ainda, mas é importante, né? Eu tenho que ir pro treino porque eu tenho quatro aulas ainda antes do exame e, sinceramente, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu tô pronta pra fazer o exame agora, né? Porque eu tenho ainda algumas possibilidades. Ou eu faço o exame agora ou eu faço no próximo. Eu tô me preparando pra fazer agora, né? De qualquer maneira, pra mim é um ganho, né? Eu tô me preparando pra agora, mas com tranquilidade, né? Se eu achar que pra agora não tá bom, eu faço no próximo, né? Eu faço no próximo. Pra mim é tranquilo, né? Eu não tô com tanta... Tanto desespero, tanta ansiedade assim, né? Porque é o que eu falei pra vocês. Pra mim não adianta eu fazer um exame, né? Pra uma faixa, se eu não sei com bastante segurança as técnicas, né? Porque depois fica feio, né? Eu pegar, usar uma faixa e aí na hora do vamos ver, eu fazer as técnicas e não ter segurança pra fazer as técnicas, né? Então eu tô tranquila, eu não tô... Mas eu tô me preparando pro exame agora, né? Porque é o que eu disse pra vocês. Eu preciso me preparar bastante pro exame. Eu sempre preciso de mais de um mês pra me preparar pro exame, né? Eu preciso de uns dois meses, três meses. Uns dois meses, pelo menos, né? De preparo. Eu tô animada, tô segura, tô tranquila, né? E assim, eu... Pelo treino de terça-feira, eu tô sentindo dificuldade nas técnicas de Suari Uasa, ou Ura. As técnicas de Suari Uasa, Ura, são as que eu tô tendo mais dificuldade, né? Na hora de fazer o Tencrangô e o Suari Uasa. Eu tô tendo mais dificuldade, né? Eu percebi isso, eu tô percebendo isso. E ainda tem alguns detalhes, né? Das técnicas em pé, que eu sinto que eu ainda não memorizei. Meu corpo não memorizou, mas que eu sei que se eu treinar mais, eu vou conseguir. Não tá tão complicado, né? Já tô indo no caminho e assim, vai ser tranquilo, né? Se eu treinar mais algumas vezes, eu vou conseguir. Eu acho que mais algumas aulas, com mais algumas aulas, eu consigo sim absorver bem as técnicas, né? E aí, com o tempo, eu vou aperfeiçoando as técnicas. Mas pro exame, eu consigo sim. As técnicas de Jô, algumas técnicas ainda estão um pouquinho amarradas, né? As rações do Suqui, o Shiro e o Suqui, algumas estão ainda um pouquinho amarradas, né? E algumas, as últimas também estão um pouquinho amarradas. Mas também é uma questão de treinar também. Mas tá caminhando, gente. Tá caminhando, tá bem menos nebuloso, né? Eu sinto que tá muito mais claro, né? Tá muito mais claro. É interessante porque... Curioso, porque parece que o tempo que eu fiquei... Por exemplo, de um treino pro outro, o intervalo, parece que teve um insight. É muito estranho, né? Mas eu treinei... É curioso. É muito estranho isso, sabe? Porque, por exemplo, semana passada eu treinei, né? Eu treinei quinta, aí eu tive aquele estresse todo. Eu achei que eu não tinha coisa, que eu não tava conseguindo absorver. Aí eu fiquei um tempo parada sem treinar. Parece que teve uma absorção, né? Mesmo parada, né? Mesmo tempo sem treinar. É curioso. O corpo memoriza, né? O corpo memoriza sozinho. É como se ele memorizasse dormindo, vai, tá? Em descanso. Ele tá memorizando, né? Então, é muito interessante isso. Eu sinto, né? Que o meu esforço tá sendo recompensado. Eu fico muito feliz com isso. Isso me dá muito, muito, muito a felicidade, né? E aí eu fico mais estimulada em continuar. Então, eu tô indo hoje pro treino, feliz. Eu vi as minhas filmagens. As minhas filmagens também me mostraram que, puxa vida, eu não tô tão assim, né? Por isso que é muito bom filmar. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia, a gente fica meio... A gente é muito autocrítico, né? Então, a gente fala, nossa senhora, tá um caos o nosso treino. A gente tá indo muito mal, né? A gente tem uma visão muito... Muito caos, né? Da nossa... Do nosso treino. Aí eu fui ver as minhas filmagens. Eu falei, bom, eu não tô indo tão... Eu tô indo bem, né? Eu tô indo bem. Eu tô bem, né? Eu tô bem. Tem coisas que, por exemplo, que eu vejo no treino que eu falo, nossa Priscila, mas que coisa... Você tá errando em umas coisas que, puxa, é falta de atenção, é falta de tranquilidade, né? Você tinha que ir por aqui. Depois eu vejo nos meus treinos que, né? É tão simples, né? Porque vendo de fora é muito simples, né? Quando você tá dentro, você fica meio... Meio maluco, meio enlouquecido ali pra fazer o negócio, né? Pra fazer a técnica, e aí você fica muito ansioso, você se embanana mesmo, né? E aí você vai se embananando, se enrolando, né? Você parece que... Você tem que respirar. Você tem que respirar, se acalmar. E você tem que fazer uma coisa que eu sempre sei que fala muito e que funciona de verdade, né? Não pense, não pense. Deixe o corpo ir, deixe o corpo reagir, porque ele sabe o que ele faz. O corpo já memorizou. O corpo ele memoriza sem a gente perceber, né? É verdade isso, é mesmo. Se a gente pensar, a gente não consegue fazer. É um fato mesmo. Comigo funciona não é assim. Se eu ficar pensando, intelectualizando, ficar pensando no nome japonês, ficar pensando naquelas coisas que eu escrevi lá em japonês, eu não consigo porque trava, né? Aí trava, aí fica complicado, né? Então tem que deixar fluir, que é também o que o Jigoro Kano falava, né? Deixa fluir, deixa a naturalidade falar mais alto, né? Deixa ser natural, relaxa, né? É verdade. O Aikido funciona assim mesmo. A arte parcial funciona assim, né? Não é só o Aikido. As outras também funcionam assim. Pelo menos as que eu experimentei. Então, eu estou procedendo isso, né? O Aikido ele flui assim. O Sankyo mesmo, eu tenho que pensar assim, no corte da espada. O Sankyo ele funciona pra mim assim. Eu tenho que fazer rápido. Se eu ficar pensando muito no Sankyo, eu não consigo. Ele não sai. Ele não sai, né? Eu tenho que ir rápido pra fazer o Sankyo. É, fazer já o corte da espada e aí ele sai. Tenho que ir meio no fluxo, né? Aí sai. Mas eu estou... Eu estou me... Eu estou... Eu estou me esforçando muito pra esse exame, né? Da faixa. Mas eu diria assim, que eu acho que pra mim... Eu acho que o exame mais difícil foi o da faixa branca, ou da faixa amarela mesmo, né? O da roxa, ele é difícil por causa das técnicas de suar e o asa, né? São as técnicas de joelho que exigem bastante, né? Da... Dessa habilidade que a gente não está acostumado, né? A se movimentar de joelhos. E assim, pra mim é difícil por causa do meu joelho. Meu joelho dói. Se bem que esse colágeno, olha, gente, eu vou falar. O colágeno está sendo bom pra tudo, viu? Olha, eu não estou sentindo dor mais no meu pé. Eu estava com aquele problema na joanete. Não está mais. Eu estou andando muito bem. Não estou sentindo dor mais. Olha, o problema era o colágeno mesmo. Era a falta de colágeno. Estou bem. Estou melhor. O meu joelho também não está doendo mais, né? Mas ele fica cansado. E andar... O problema é andar com o pé daquele jeito, né? Porque o pé tem que ficar em pé, assim, ó. Meio dobrado em pé, entendeu? Então, eu não tenho esse alongamento desse pé, desse jeito, né? Ficar em pé, assim. Eu costumei ficar... Em posição assim, ó. Relaxada. O pé deitadão. Então, conclusão. Eu não estou acostumada a andar no chicô, sabe? Eu sempre fiz o meu chicô. Meia... Meia boca. Conclusão. Eu estou sofrendo para fazer as técnicas disso. O suariuasa, né? Então, está sendo complicado para mim. Essa é a parte mais difícil, né? Porque... E, claro, né? Na hora de fazer o suariuasa curar, tem que se movimentar mais. Então, é claro que eu estou tendo mais dificuldade no suariuasa curar. Estou tendo bastante dificuldade. É a parte mais difícil para mim. É a parte mais difícil, né? Então, é isso, gente. Então, eu estou tendo treino. Eu estou mesmo com um pouco de gripe. Eu estou com uma energia um pouquinho comprometida, né? Porque eu estou com gripe. Mas, assim, eu já sou um pouco mole por natureza. Eu sou preguiçosa. Porque eu estou um pouco mais. Mas eu estou indo, né? Para o treino. Eu estou fazendo o que eu posso, né, gente? Mas, assim, sem pressão, tranquilamente. Sabe? Sem pressão. E é isso, gente. Depois eu conto para vocês como é. E aí, gente, eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí, gente, eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí, gente, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí, gente, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí, gente, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí, gente, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí, gente, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí, gente, eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí, gente, eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. eles façam pra gente conhecimento deles, né, trocam, tem uma troca, né, de conhecimento e sempre agrega, né, a presença dos colegas mais graduados sempre ajuda bastante nos treinos, né, sempre agrega, é sempre muito legal, né, eu sou suspeita porque eu gosto muito dos meus colegas de treino, né, o meu dojo, sinceramente, meu dojo é uma família pra mim, né, já faz um tempo que eu tô nesse dojo, né, que eu tô, e é uma família pra mim, né, eu acabei, eu criei um vínculo nesse dojo que eu estou, né, com os professores, com todos os colegas, né, e o ambiente, você cria um vínculo com as pessoas, né, então eu me sinto em casa, né, é uma família pra mim mesmo, né, eu me sinto muito bem com eles. É, você passa anos e anos, né, com as pessoas, com essas pessoas, e são as mesmas pessoas, né, mesmo quando entra pessoas novas, você, né, vai criando, consumindo novos vínculos, então é uma família, né, você cria uma nova família, são amigos, né, você vai criando vínculos, e já faz anos que eu tô, eu tô nesse dojo, esse dojo que eu estou, eu entrei lá em 2015, né, eu fui em junho, em junho de 2015, eu nunca mais saí, né, eu fui lá, primeira vez que eu assisti aula, né, foi com um dos meus senseis, eu fui, eu, 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 eu gostei demais, né, eu já gostei demais dele, né, do meu sensei, um dos meus senseis, porque eu tenho dois senseis, dois senseis, eu gosto dos dois bastante, os dois têm jeitos diferentes, ou seja, jeitos diferentes de Aikido, maneiras diferentes de ver o Aikido, e de, e de, e, e formas diferentes de fazer o Aikido, né, e agrega muito, né, um, o Aikido de um complementa o Aikido do outro, né, isso que é muito legal, né, no meu dojo, porque eu consigo ter dois Aikidos diferentes, né, dos dois, dos meus dois senseis, né, eu tenho um Aikido de um, um Aikido mais fechado, é um Aikido, parece que mais defesa pessoal, né, um Aikido mais direto, mais, tem uma resposta, não sei, é um Aikido diferente, né, e o outro tem um Aikido mais clássico, né, um Aikido mais chique, mais requentado, né, mais, mais japonês, né, mas eu tenho a oportunidade de ter, de treinar, tem dois Aikidos diferentes, né, dois senseis que tem duas visões diferentes de Aikido, e isso agrega demais pra mim, então eu tô nesse dojo meu desde 2015, e pra mim é uma família, é o Aikido que eu gosto, é um dojo que eu gosto, e é onde eu me sinto bem, e é onde eu pretendo terminar, né, é onde eu pretendo terminar a minha trajetória, né, fazer a minha trajetória no Aikido até, até, assim, né, é onde eu pretendo escrever a minha história no Aikido e é onde eu venho escrevendo a minha história no Aikido, né, então eu me sinto muito bem lá, eu me sinto bem com os meus colegas, eu me sinto muito bem, né, então hoje foi uma aula muito boa, eu gostei demais, né, nós treinamos técnicas novamente de Aikido, as técnicas que a gente treina, e aí o sensei, ele deu algumas variações de técnicas de Aikido, mas dessa vez a gente treinou as esquivas, né, durante as técnicas, então nós treinamos o Tenkayashi, o Tenkan, o Tenkanro, e com as aplicações de técnicas do Aikido, né, aplicando o Tegaeshi, e aplicando algumas técnicas de Aikido, mas fazendo essas esquivas, foi muito bacana, gente, foi muito legal ter, depois nós fizemos o simulado, né, nós fizemos o simulado da faixa roxa, foi um pouco mais tranquilo pra mim, tá fluindo, mas ainda eu sinto que eu preciso de mais treino, né, principalmente nas técnicas de Suara e Uasa. O que tá pegando pra mim é a técnica de Níquel, Ura, a pegada da técnica de Níquel, Ura, sensei também falou isso, é, eu sinto que tá mesmo, na hora de eu bloquear, por a mão, eu tô fazendo a pegada por baixo, fazendo acho que de um lado errado, e não é daquele jeito que tem que fazer, vocês veem que eu não tô tendo nem muita consciência de como eu tô fazendo, mas eu tô fazendo a pegada errada, eu tenho que treinar exaustivamente isso. O resto tá indo bem, eu acho que no Shihonage, no Shoumen Shihonage, eu tô conseguindo, eu tirei aquele meu vício de fazer um passo a mais que eu tava fazendo, né, eu acho que eu consegui fazer isso. O resto tá indo razoavelmente, tá caminhando, tenho que treinar mais, mas tá caminhando, eu tô conseguindo progredir, eu senti que hoje foi mais, foi melhorzinho do que terça, né, tá melhorando, eu tô me sentindo mais segura, tá, eu tô me sentindo mais segura, eu sinto que tá fluindo, né, e as bendita das técnicas de suar e o asa, as técnicas, descem e dispensar das técnicas de suar e o asa, se eu pudesse fazer as técnicas de suar e o asa em pé, seria ótimo, gente, seria ótimo, eu conseguiria fazer, eu conseguiria fazer, o problema é fazer em suar e o asa as técnicas, o problema não são as técnicas, é fazer em suar e o asa, esse que é o negócio, né, fazer a técnica de suar e o asa, curar, tá sendo complicado pra mim, tá, porque eu tenho que fazer de joelho em pé daquele jeito, né, em pé daquele jeito, eu não tô conseguindo fazer, eu tô conseguindo fazer, entende, mas é um negócio, tá, bem que o meu colega, Samurai-san, ele apareceu hoje no treino e eu falei pra ele, você tinha razão, Samurai-san, ele puxou minha orelha, porque ele falou que eu tinha que treinar o shiko na minha casa, todos os dias eu tinha que fazer o shiko, se eu tivesse feito o shiko, todos os dias na minha casa, eu não tava sentindo dor no meu pé, entendeu, só que eu fui teimosa e não fiz, então deu nisso, né, deu nisso, ele tinha razão, entendeu, agora eu me ferrei, né, agora eu me ferrei porque eu tô com esse pé desse jeito, meu pé não tá me facilitando a história, né, então, gente, assim, eu tenho, eu sei que eu tenho cinco aulas, entendeu, eu tenho cinco aulas pra melhorar a minha performance, né, tá indo, gente, tá, meu o quê foi muito bacana comigo, Diego, né, da Faixa Pre, pessoa muito bacana, eu não tenho o que falar, meus amigos me ajudam demais, 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 entendeu, eu não tenho o que falar, né, ele me ajudou demais, ele foi meu o quê, se ele não tivesse me ajudado, sabe, eu acho que, olha, ele me ajudou demais, e o corpo dele é mole, se amolda, sabe, eu preciso de ver, eu precisava ter um o quê assim, sabe, pra mim, no mesmo exame de faixa roxa, eu preciso de um o quê igual ele, eu queria que fosse ele, meu o quê, né, tem que ser um o quê assim, né, com um corpo molinho, que facilita, sabe, que se amolda, e ele foi me dando uns toques, sabe, é uma pessoa fabulosa, muito bacana, até pedi desculpas pra ele, porque eu acho que eu machuquei ele, né, eu fiquei muito preocupada com ele, assim que eu machuquei ele, né, mas ele me ajudou demais, ele falou que eu tô bem, né, eu sei que eu tô indo bem, né, eu sei que eu posso fazer o exame, mas eu quero fazer o exame estando muito bem, né, porque eu acho o seguinte, não adianta fazer o exame, eu posso fazer o exame, eu tô bem, né, mas não adianta eu fazer o exame, né, passar, eu passo no exame, né, eu passo no exame, mas o quê que adianta usar, eu colocar uma faixa, passar no exame, depois eu ir no de UASA, e não conseguir aplicar as técnicas da faixa roxa, entende? Eu tenho que usar uma faixa, mas eu tenho que saber aplicar as técnicas, né, não só aplicar as técnicas no exame, né, eu tenho que saber aplicar as técnicas, então, para saber aplicar as técnicas, eu tenho que estar com as técnicas bem memorizadas, né, bem memorizadas, e é isso que eu quero, né, não adianta você depurar só para o exame e não ter essas técnicas memorizadas corporalmente, né, eu tenho que cortar uma faixa, porque eu realmente, o próprio memorizou essas técnicas, né, é isso, então é isso, gente, eu tava falando que eu fui mudando no decorrer da minha vida, a minha visão sobre o Aikido, né, porque eu tinha uma visão muito de achar que o Aikido é uma defesa pessoal, quando eu entrei, eu tinha essa visão, eu fui mudando isso pelo seguinte, o Aikido foi me ajudando muito, né, em decorrência da minha vida, das coisas que foram acontecendo, né, aqueles problemas que eu fui tendo, né, as dificuldades que foram acontecendo na minha vida pessoal, entendeu, que não foram muitas, né, a gente às vezes reclama, reclama, mas tem coisas muito mais complicadas na vida da gente, né, a vida da gente é muito boa, a gente reclama demais, mas às vezes aparece uma coisinha ou outra, problemas, né, que a gente se repara, questões de saúde ou questões da família, essas coisinhas, questões de trabalho, e eu fui percebendo que o Aikido me ajudava muito, né, o Aikido, eu me apegava muito no Aikido, entendeu, o Aikido, ele era meio que, o Aikido não é uma religião, entende, mas eu associava muito o Aikido com o Budismo, né, porque eu gosto do Budismo, né, eu gosto muito, eu adoto o Budismo como uma filosofia de vida, e a minha religião é, de coração eu abraço o Budismo como uma religião pra mim, né, como uma filosofia de vida, e eu associo muito o Aikido com o Budismo, né, é muito parecido pra mim, mas o Aikido não é religião, tá, é uma arte marcial e é um Budô, mas eu fui percebendo que o Aikido, ele me ajudava muito, né, a lidar com as questões, né, da minha família, as questões da grande profissão, né, as minhas questões, as minhas questões, entendeu, particulares, né, as minhas dificuldades, entendeu, então fui entendendo que o Aikido, ele era muito mais, né, que ele fez a pessoa, ele fez a pessoa uma bobagem, era uma coisinha pequena, né, o Aikido, ele tinha me ajudado muito mais, né, inclusive em questões de autoconhecimento, né, pra eu me melhorar como pessoa, pra eu melhorar como mundo, né, pra eu me tornar uma pessoa melhor, entendeu, então a minha visão sobre o Aikido foi mudando, porque eu fui melhorando, e o Aikido foi me ajudando, entendeu, na prática, né, o Aikido foi me ajudando na prática, e eu, e assim, com consequência, fui ajudando as pessoas em torno de mim, entendeu, o Aikido, ele me ajudou, e eu comecei a ajudar as pessoas, eu passei a ser uma intermediária, né, eu fui ajudando a minha família, eu fui ajudando as minhas amigas, as pessoas que estavam em volta de mim, e usando o Aikido, né, o Aikido. Então, por isso, no decorrer da minha história com o Aikido, a minha visão do Aikido foi mudando, né, na prática, entendeu, na minha experiência prática, né, e aí eu realmente não larguei mais o Aikido, entendeu, eu não larguei mais o Aikido, e hoje, e assim, o Aikido é uma coisa que faz parte de mim mesmo, entendeu, tanto que meu pai costuma falar o seguinte pra mim, que sempre, eu já falei isso aqui pra vocês, né, ele fala o seguinte, se eu levasse a sério tudo na minha vida quando eu levo o Aikido, as coisas andariam mais, entendeu, pra vocês verem como o Aikido é um negócio assim que eu coloco assim meio que prioridade, entendeu, né, é um negócio assim que eu dou muito destaque, né, eu levo muito a sério, eu estudo, eu me envolvo, né, vai além da técnica, a técnica é um meio, né, é um dos meios, né, então, eu fui mudando, eu fui mudando, e venho mudando, ele vai mudando você, né, o Aikido vai te mudando, as pessoas que você vai encontrar no Aikido, elas vão te mudando, né, você vai se humanizando, eu fui me humanizando, eu tô me humanizando ainda, né, é, você vai se humanizando, você vai entendendo melhor as pessoas, você vai se tornando um pouquinho, um pouquinho mais compreensiva, né, com as pessoas, entendeu, tá, e eu acho que o fato de você conviver também com pessoas diferentes no lojo e no treino, né, isso ajuda bastante, né, também você a conviver com a diversidade, né, a corretividade, né, então, é isso, é importante essa experiência, né, o Aikido te dá, então, gente, é isso, eu vou, agora eu tô indo embora, cansei, já derrubou, sábado eu vou treinar, né, não vou, ai, me diverti hoje, viu, me diverti hoje, foi, tô me sentindo muito bem, né, tô me sentindo muito bem, você sai de uma aula, parece que toma uma limpa, né, toma uma limpa, você sai do teu que, sai mais forte, né, eu tô me sentindo até melhor, inclusive, porque eu tô gripada, mas até a minha gripe parece que deu uma amenizada, né, tô me sentindo bem melhor, então, é isso, gente, até a próxima! E aí